Oi, oi Sebesar, sebesar, bepani dia semua Ditolang sayang, diterima Menasih di ati Sini doi cumanan Uang doi herapi Erdi Yang punya lagu Boleh adik, siapin ah Dibuang abon Dilanci Reca siipati Terimakasih Dari A, siapa ke VSD Dibuang abon Gaweb li e li Oh ditanya Ditolang sayang Apa namanya A? Dari Badan Apa? Bang Badang Bang Badang Bang Badang Bang Badang Bener A Terima kasih terima kasih terlanjir hubungan risik kepala o 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